Olá, meu nome é Arlindo Pereira e esse é mais um vídeo das ciclovias do Rio. Seja muito bem-vindo! A gente está aqui no final da ciclovia da Praia do Leblon e vamos pedalar pela ciclovia Tim Maia, primeiro trecho, no sentido Leblon-Vidigal-São Conrado. Essa ciclovia foi inaugurada em janeiro de 2016 e se constitui de duas partes. A primeira vai daqui do Leblon até São Conrado e a segunda vai do São Conrado até a Barra da Tijuca. Eu vou gravar em outro vídeo. Muito bem, esse trecho inicial é dividido em duas partes. Tem essa parte que é basicamente feita sobre a calçada e outra que é feita num viaduto apoiado no costão, numa ponte, né? Primeira coisa que você pode se perguntar, por quê que tem o símbolo de proibido bicicleta na ciclovia? Bom, você que está acessando esse vídeo e conhece a história dessa ciclovia, o que aconteceu foi que poucos meses depois dela ser inaugurada, em abril de 2016, se eu não me engano, teve um deslizamento, deslizamento não, né? Uma onda que, uma onda num dia de ressaca que bateu forte no costão, levantou um dos tabuleiros do viaduto e, infelizmente, dois corredores que estavam passando no local acabaram falecendo. Mas esse problema, ele afeta só essa segunda metade desse primeiro trecho. Então daqui até a comunidade do vidial, que a gente vê ali ao fundo, não tem nenhum problema. Você pode passar com segurança. Interessante lembrar o contexto dessa ciclovia, que tem o seguinte, a comunidade do vidial, por anos, não teve um acesso decente para chegar à terra. Então, antes disso aqui existir, esse trecho até tinha calçada, mas mais pra frente, tinha só uma muretinha, que as pessoas tinham que se equilibrar, né? Sem dignidade nenhuma. Essa rua que a gente tá, que é a Avenida Niemeyer, ela não foi construída com orçamento na época. Então isso deixava muito complicado para os pedestres passarem por aqui, e girar os ciclistas, né? É por isso que ela tem essa marcação prioridade do pedestre, porque antes de ser uma ciclovia, ela é também uma calçada. Mas aí o que que acabou acontecendo? Teve esse... Aliás, antes de eu falar dessa história, aqui à esquerda a gente tem essa casa demolida aqui. Quando eles fizeram a ciclovia aqui, fizeram, na verdade, antes de ser a ciclovia, uma obra de urbanização, né? Como eu dizia, não tinha calçamento. Então... Acabou sendo algumas casas irregulares, que se localizavam no passado, foram demolidas. E não pense que eram barracos, era uma mansão aqui embaixo. Aqui à esquerda, esse prédio branco é o Hotel Sheraton. E ali embaixo tem uma praia, cujo nome eu não me recordo, mas vamos chamar de Praia do Vidigal. Que também é uma praia que tinha um acesso bem precário, é uma escadaria para chegar. Você basicamente tem que... Tinha que descer uma escadaria de madeira ou descer por dentro do hotel, o que na prática os moradores não faziam, né? Pois bem, se você reparar, no sentido oposto, você vai ver alguns ciclistas mais equipados passando. Isso porque essa ciclovia tem um propósito mais de transporte mesmo. Quem está interessado em fazer esporte, em pedalar em velocidades maiores, acaba pedalando pelo asfalto, o que era o único acesso até então. A entrada do Hotel Sheraton Rio. Todo esse trecho gradeado aqui à esquerda é um terreno do Hotel. E aqui eu me lembro bem que era horrível de passar. Mesmo de bicicleta ou a pé, era muito apertadinho. Agora, enfim, dá para passar numa boa. Valeu, guerreiros! O acesso da escadaria que eu mencionei que desce para a praia é aqui à esquerda. Era uma reformadinha básica. Agora os degraus são de... Enfim... Concreto, né? Normadeira. Um pouquinho mais de dignidade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá até o metrô e por aí vai. Passando embaixo da segunda passarela de acesso. Vamos lá. 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 E aí agora começa o trecho polêmico. A partir desse trecho, a ciclovia que era uma calçada, quer dizer, construída no mesmo nível da pista, agora começa a ser um viaduto, uma ponte cravada no costão da pedra. E essa construção, ela na época não previu o esforço realizado, o trabalho realizado pelas ondas em dias de ressaca que batem de baixo para cima na parede do costão. Estamos passando aí pela terceira passarela. Você veja na esquerda do vídeo, deu para ver ali atrás, que ela já tem uma série de pilastras, né? Esse semáforo que a gente acabou de passar, vocês repararam que tinha um sinal vermelho. Qual é a ideia? Felizmente, isso só veio depois do acidente, mas... Aí, Apolo! Desculpa! Nada. A ideia é que em dias de ressaca não seja seguro passar, então o sinal está vermelho. Mas nos demais dias, não tem problema nenhum, então o sinal ficaria verde. Só que, depois do acidente, essa questão foi judicializada, então tem uma ação correndo no Tribunal de Justiça, e o juiz declarou que essa ciclovia não está apta para circulação e, portanto, deveria ter bloqueios impedindo acesso de pedestres e ciclistas. De novo, o trecho que teve o acidente já foi reconstruído e pode ser passado sem problema nenhum, exceto em dias de ressaca. Então, o que acontece? Tem esses blocos e as pessoas, por conta e risco, podem passar por cima dos mesmos. E é o que a gente vai fazer nesse vídeo. Oi, gente! Dá pra passar! Tem que jogar, né? Assim, tem que jogar a bicicleta por cima, né? Mas... Dá, dá! Vou apoiar a minha câmera aqui... Não! Eu consigo! Peraí! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, o que foi o que eu fiz? Tá! Ah, dá pra passar! Olha! São um total de 7 barreiras, só pra vocês já se prepararem para o psicológico mesmo! Essa é a primeira! Essa é só a primeira! É pra cá! O que vai com o Leblon? Leblon! É pra cá? Pra lá! São Conrado! São Conrado? Então a gente já passou já! Leblon é, né? É na fachada ali, é a primeira praia! Ah, é? É pra subir. Ah, tu quer a tua câmera, eu te alcanço É isso, né, moço? Ó Peraí Obrigado É, eles já reconstruíram A polêmica toda que deu Foi que, o que que acontece? Teve aquele acidente E chegou-se a conclusão de que Não levaram em conta a força das ondas Só que Já foi reconstruído, então Em dias de ressaca, convém não passar Mas fora isso, não tem problema nenhum Hoje não é um dia de ressaca Não, mas normal Dia de ressaca, onda espuma Aqui em cima, é um negócio surreal E aí, alemão Emoção esporte, de pipoca Vamos nessa Continuando o vídeo Então, como eu dizia A justiça determinou a colocação dessas barreiras Hoje são um total de sete E você consegue passar por elas Enfim, tem que fazer força Para levantar a bicicleta Mas é perfeitamente possível Aqui a gente tem a segunda Alguma boa alma já tombou aqui Então, dando prosseguimento Você veja aqui, só fazendo comentário Como era antes Antes Não tinha essa ciclovia Só tinha aquela moretinha cinza Que a gente vê no canto esquerdo da pista Então, os pedestres Eram obrigados a se equilibrar Entre os carros e o abismo Evidente que a ciclovia Melhorou muito a situação Tem essa restrição De passar em dias de ressaca Mas assim como andar pela mureta Também tinha Assim como Enfim Andar nessa pista aí Os carros Aí tem um limite de 60 km por hora Mas Às vezes na curva Você fica num ponto cego É complicado Aqui na frente A gente tem o motel Vips Uma referência aqui na região E uma terceira barreira Vou apoiar minha câmera aqui no chão Pega na frente, vai Obrigado Passamos pela terceira barreira Logo aqui já tem outra Colocar a câmera aqui no chão Anfim A fuga Muito bem, passamos a quarta barreira. Você vê que em alguns trechos já tem o mato crescendo e o troço amassou aqui na bicicleta e agarrou. Uma pausa. Muito bem, prosseguindo o nosso passeio. Então aqui a gente já está chegando em São Conrado, são esses prédios aqui em segundo plano à direita. E ali atrás, aquele viaduto, já é o elevado do Joá, que é a segunda parte dessa ciclovia. Ligando aí os bairros de São Conrado à Barra da Tijuca. Aquelas casinhas ali em cima, são o bairro do Joá, que fica aí entre os dois. Esse prédio aí em formato cilíndrico é o Hotel Nacional e temos aí esse visual incrível. ali embaixo tem umas plataformas para pesca e contemplação. Queria chamar a atenção de vocês, lá na frente, no meio da ponte, tem uma ponte de pedra embaixo. Na verdade o trecho de asfalto ali é um viaduto, se chama Viaduto Rei Alberto e é exatamente o ponto em que as ondas batem e que teve o acidente. Dá pra reparar também que a base da ciclovia é um pouco mais grossa nesse trecho. Já fizeram pilares mais grossos e uma fundação mais grossa. Aqui a gente tem a quinta barreira para passar. Quer que suje? Foi? Por favor. Obrigado. Melhor sempre jogar por cima, por aí é garro. Obrigado. Estamos aqui pela quinta barreira. Como eu dizia Vamos passar por esse viaduto Que se chama Viaduto Realberto E que foi o trecho Que teve acidente Repara como a pedra embaixo tem esse formato diagonal Obrigado Foi exatamente isso Que Fez com que as ondas subissem E teve aquele acidente Mas você veja que em dias de mar Normal Quando o mar não está revolto Não está em ressaca Não tem problema nenhum passar por aqui Vamos aí na frente Com a sexta barreira E a minha cordinha Está batendo Espera aí Perdi um Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Então tá aí, estamos chegando ao final desse vídeo. Ali na frente tem a sétima e derradeira barreira. E seguindo em frente a ciclovia da praia de São Conrado, que eu filmei aí em outro vídeo. Você pode conferir também. Assim como o sentido contrário nessa ciclovia, então, daqui de São Conrado até o Leblon. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e até a próxima. E aí 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 E aí